Olá Vânia, olá você de casa! Hoje no nosso quadro Um Toque a Mais, vamos falar sobre banheiros pequenos. A maioria dos banheiros são pequenos, então você tem que prestar bastante atenção no espaço. Evidente que ele tem que ter o vaso sanitário, a cuba e uma ducha. O bidê não é mais utilizado como alguns anos atrás, ele foi substituído pela ducha higiênica. Facilita muito na organização de um banheiro se você deixar ali apenas objetos essenciais, os que você está usando no seu dia a dia. Por exemplo, os objetos de higiene pessoal. É bom lembrar que as portas de correr, tanto no acesso ao banheiro como dentro do box, também economizam espaço, sobra mais espaço livre para você. Uma dica que eu te dou para você deixar o ambiente visualmente ampliado, é você usar revestimentos claros. Não necessariamente eles precisam ser brancos, mas clarinhos. Tem vários tons de revestimento claro que você pode utilizar. Importante também lembrar que os box em banheiros pequenos devem ser preferencialmente transparentes. Quanto mais cor você puser ali, mais ele vai bloquear a visão. Você pode colocar a cuba de louça, de sobrepor ou embutida, como você preferir. Tem vários modelos bonitos no mercado. Também existem vários modelos no mercado de vaso sanitário. Tem uns de caixa acoplada e tem outros de válvula de descarga na parede. Os de caixa acoplada economizam mais água. Inclusive, vários deles têm dois botões que você pode optar. Um menor só para dar descarga para líquidos e o maior para sólidos. E lembre-se, o seu banheiro pode ser tão bonito quanto o restante da sua casa. Dê atenção para ele também. Ele merece você decorá-lo e deixar no local mais bonito. O nosso quadro um toque a mais de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está na tela. Eu terei o maior prazer em te atender. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!